Ouvindo o vereador, ex-vereador Farião Silva Lopes. Senhor vereador, estou dizendo que ex-vereador que a grava a pereira será a peste da noite. Ouvindo o ex-vereador e presidente dessa casa, que para muitos que não sabem, foi relator do regimento interno dessa casa e era presidente na época que foi feita a lei com a lei do município. O senhor Francisco Saraiva da Silva. Ouvindo a ex-vereadora, Maranhice Barbosa de Sousa, para fazer parte da mesa. Chamando o vereador Astolfo Céate de Carvalho Sobrinho. Convidamos o vereador Brazio Lopes da Cunha. Combinamos o vereador Francisco Carlos Lopes da Silva. Carlos do Bandeira. Combinamos o vereador Francisco Vieira da Silva. Guilherme. Convidamos o vereador Francisco Lopes da Silva. o Wilson da Narodão. Convidamos a candidatura Iris Lange Hernanes Nascimento Cardoso. Convidamos o mediador Pedro El Pasoce de Carvalho Tempo. Convidamos o mediador Maurício El Sacresta. Convidamos o mediador Jardim Marcoso de Sousa. Jardim Paes. Convidamos o mediador Rafael Torres Pereira. Doutor Rafael. Convidamos a mediadora Raissa Pereira do Nascimento de Silva. Convidamos a mediadora Doutora Raissa. Convidamos o mediador Nascimento Cinco. Vrefio Silvãoタ Jasso. Inímite Pesada. A والativa do Nascimento de Silva. deromada Terra With Usina Filmora. alle horas MP3 Vrefio Caldo. ő A gente vai ficar de pé para a execução do índio, mas no primeiro lugar eu gostaria, como sempre, mesmo o primeiro dia de trabalho aqui, para a gente fazer a nossa oração. Vamos todos ficar de pé para a gente. Mas nós mexemos na missão, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, e por nós, cada dia e o ensai hoje, perdoarmos nossas orações, assim como nós perdemos, nós temos o bem, não deixamos de pé para a gente, mas 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 não deixamos de pé para a gente. Obrigado, Senhor. Santo Deus, Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa casa para um momento de força. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a condução desses trabalhos, e seja o meu Deus direcionando tudo nessa casa. Abençoe as nossas famílias e que já o nome se visite. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Ainda de pé, vamos ouvir o hino nacional, depois do hino do domicílio. Ainda de pé, vamos ouvir o hino nacional, depois do domicílio. O Filho do Ibiranga, as mãos de espalho, ó Senhor, de um povo era curado, o rei do monte. E o sol da liberdade, ó Jesus, rindo-nos, e não nos andará pra esse instante. Se o milhão, de essa igualdade, conseguimos conquistar com o nosso fonte. Vem do seu, ó Ibiranga, desafia o nosso peito à própria morte. Com a pátria amada e o raiada, salve, salve, Brasil, o sol, que esse raio frio, que o amor e a esperança me apadece. Se o meu formoso, o céu, que o sol e o índio, a imagem do Brasil, que se padece, de um timidão, a alma e a natureza. As cravas, salve, salve, abenço, rindo-nos, e no futuro, o estrela, salve, asó o ar, o corão. Entre o Brasil as guias de uma pátria amada, os filhos de si sofre, as mães, mentindo, pátria amada, Brasil. Música 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 Informa os senhores vereadores que não precisa repetir o juramento. Só ao final todos devem dizer assim prometo. Boa noite a todos. Jureamento do vereador. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei autônica do município, observar as leis e trabalhar pelo progresso do seu povo. Assim prometo cumprir. Vamos ouvir a leitura do tempo de posto. Então vamos os vereadores assinar o tempo de posto e o livro sobre a mesa. Boa noite a todos. Tempo de posto dos vereadores da Câmara Municipal de São Domingos do Maranhão, eleitos em 15 de novembro de 2020. Legitilatura 1º de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2024. Aos 30 minutos de hora do primeiro dia de janeiro de 2021, nesta cidade de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão, no plenário da Câmara Municipal, situado na rua Moisés Grito sem número, em sessão solene, sob a presidência provisória do vereador Braz Borges Facundes, compareceram os seguintes vereadores eleitos no pleito de 15 de novembro de 2020, a fim de prestar compromisso e tomar posse na forma regimental. Estorfo Seada de Carvalho Sobrinho, Braz Borges Facundes, Francisco Carlos Gomes da Silva, Carlos do Bandeira, Francisco Vieira da Silva, Nildo, Francisco Wilson Souza Lima, Nilsson, Irislane Hernandes Nascimento e Cartoso, Manuel Barbosa de Carvalho Neto, Neto do Natal, Maurício Alves da Costa Moura, Moadir Barbosa de Souza, Moadir Pai, Rafael Torres Pereira, Dr. Rafael, Raíssa Pereira do Nascimento Silva, Dr. Dra. Raíssa, Uézio Silva Souza e Valéria Lima Brandão Matias. Para o Secretarial de Trabalhos, o presidente nomeou a vereadora Irislane Hernandes Nascimento e Cartoso. Após a apresentação do diploma e das declarações de bens e cumpridas as demais determinações legais da sessão solene de posse, a vereadora Raíssa Pereira do Nascimento Silva prestou o seguinte compromisso. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Urbana do Município, observar as leis e trabalhar pelo progresso do seu povo. Fechado. Ao final, os empossados responderam, assim prometo, digo, abre aça, assim o prometo. Fim dada às manifestações, os vereadores foram declarados empossados no cargo para a legislatura, que tem início em 1º de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2024. Do que, para constar, eu e Islane Hernandes Nascimento Cardoso, secretária, lábrei o presente termo que vai assinado pelos vereadores empossados. Aplausos. Música Amém. 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 Eu convido o governador Efer e o governador Assofo Ceará para serem os ex-continadores da vontade dos votos. Capão Minho. Capão Minho, oposição com responsabilidade. 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 Chá para o mundo, posição de responsabilidade. Chá para o mundo, posição de responsabilidade. Chá para o mundo, posição de responsabilidade. A verdade foi eleito por unanimidade. Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. Deixa eu botar um negócio aqui para você se aguentar. Parabéns, senhor. Agradeço a todos, obrigado pela votação, agradeço a todos os velha adultos, agradeço que o pai está aqui comigo, velha adulto, 20 anos, 5 vezes velha adulto, nós bem-vindicamos aqui do lado do pai, agradeço a todos aqui comigo e todos aqui, e vamos continuar. Convido o vereador Leandro, convido o vereador Carlos Bandeira para subir aqui, primeiro discípulo da Secretaria, Tio. Convido a vereadora Pavela Brasão e o vereador Delicione, em comissão, atentarem com o prensfeito eleito. Obrigado. Aplausos 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 do município, observar as leis, trabalhar pelo progresso do nosso povo. Assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Vamos ouvir a lei do Senado do tempo de voz do prefeito e do vice-prefeito. O primeiro dia do mês de janeiro do ano 2021, aos 30 minutos de hora, na sede do Poder Legislativo de São Domingos do Maranhão, no plenário da Câmara Municipal de São Domingos do Maranhão, perante a referida Câmara, especialmente reunidos para este fim e constituídos dos vereadores. As Trússia Abra de Carvalho Sobrinho, Braz Borges Facunz, Francisco Carlos, Lombes da Silva Carlos Olandeira, Francisco Vieira da Silva Nildo, Francisco Wilson Sousa Lima, Alguição, Irislane Hernandes da Cineco Cardoso, Manuel Barbosa de Carvalho, Neto de Natal, Maurício Alves da Costa Mura, Moadim Barbosa de Souza, Moadim Pai, Rafael Torres Pereira, doutor Rafael, Raíssa Pereira do Nascimento de Silva, doutora Raíssa, Moécio Silva Silva Souza e Valéria do Rio Brandão Matias. O recém-esforçado presidente da Câmara, vereador Manuel Barbosa de Carvalho Neto, vice-presidente Moadim Barbosa de Souza, segundo vice-presidente, Irislane Hernandes Nascimento Cardoso, primeiro secretário, Moécio Silva Souza, segundo secretário, Francisco Carlos Carlos Lombes da Silva, que receberam o seu plebe-alvo de Andrade, eleito prefeito, desde o município de São Domingos do Maranhão, e respectivo vice-prefeito, senhor Regenildo Lombes da Silva, ambos eleitos em 15 de novembro de 2020, e levam a fim de tomados pelo município eleitorado, nesta comarca de São Domingos do Maranhão, do Estado do Maranhão, conforme se demonstram os atos oficiais aqui apresentados, os quais, convidados pelo presidente da mesa diretora desta Corte, legislativa, dirigiram-se ao plenário e prestaram, na forma da lei, o seguinte compromisso, compromisso, prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município, observar as leis e trabalhar pelo progresso do seu povo, ao final, os empossados respondem, assim prometo. Concluídas as formalidades da Silva, o presidente da mesa, diretora, usando as propriedades da Constituição e as leis que conferem, solenemente declarou o empossado senhor Cléber Alves de Andrade e o senhor Regenildo Campos da Silva, do cargo de prefeito e vice, respectivamente, desde o município, cargo dos quais foram eleitos comandados a expirar-se em 31 de dezembro de 2024. Para constar, foi lavado este tempo de posse, que vai assinado pelo presidente da Câmara, pelos empossados e pelos demais vereadores presentes, município de São Luís do Maranhão, e os deputados de 2021.